Ah, salve, salve! E aí, Fernandão, tudo bem? E aí, Thiago, tudo e você? Pô, melhor agora, com essa visão. Que isso, irmão? E aí, me conta. Esse aqui é o novo carro, o novo que eu tava esperando o pessoal. Chegou o Mustang GT Premium. Uau! Nós estamos falando aqui de um cabeçudão V8. Isso, 466 cavalos de potência. Meu Deus do céu. Cambio automático de 10 marchas, Thiago. 10 marchas, é uma em cima da outra. Isso aí. Modo, são sete modos de tocada aí, né? Isso. Modo de largada, modo esportivo. Largada, isso aí. Tem um difusorzinho que você escolhe, se quer ir jantar com a mulher e quiser pouco barulho, você deixa ele, deixa aí o monstrinho calmo. E se você quiser ouvir os oito cilindros falando alto, você muda essa chavezinha da magia e aí a mágica acontece e o somzão do V8 fala alto, né? Muito, muito, Thiago. Olha esse aqui, o cliente Ford já conhece a história desse carro, hein? É mágico. Esse aqui é histórico, hein? Bom, nós estamos falando de uma importação direta da Ford Motors na Ford Ford Seasa, é isso aí? Isso mesmo, importação independente direto pra Ford Ford Seasa. Então o cliente que quiser, esse é o vermelho, mas vamos imaginar que a paleta dele, se eu não me engano, são sete cores, eu não lembro agora. Isso, isso mesmo, Thiago. Mas qualquer uma das sete fica à disposição pra ser encomendada com o Fernando aí e dá pra marcar uma visita agendada e conhecer a máquina? Dá, com certeza, é só me ligar, pode me ligar, a gente vai marcar o horário tudo certinho pra poder conhecer o carro. Legal. Como que agenda uma visita aí? Qual é o ato pra isso? Meu telefone é 9-4779-3210. Esse final de semana, plantão normal? Plantão normal. Sem parar. Sem parar, Feirão, Ford, estamos aqui pra isso. Pô, legal. Falou em Feirão, a gente agora falou do irmão mais velho, daquele V8 cabeçudo, que acelera uma barbaridade. Agora nós vamos falar do irmão mais novo. Acabou de chegar, super, super, super lançamento. A gente fez o vídeo pra apresentar o novo K e eu acho que muito esperado. A Ford acerta a mão, muda o powertrain, tem um conjunto mecânico novo. E agora a gente vai falar dos preços, porque naquele vídeo nós só apresentamos o carro. Vamos pros preços? Vamos lá. Vamos começar aqui por essa versão aqui, Tiago? Qual que é essa? Essa é o lançamento novidade Car Freestyle. Legal. 1.5, motor com 137 cavalos de potência, câmbio automático de 6 marchas, Tiago. Topzera. Top de linha. Deixa eu mostrar um pouquinho desta maravilha. Bom, galera, pra quem curte, nós estamos falando agora de um visual novo. Traz body pack novo, conjunto ótico novo, essa assinatura em C, né? Essa versão Freestyle, o Fernando tava me dizendo que ela tem alguns adventos que as outras não têm. São peculiaridades e alguns detalhes que a Ford se preocupou em trazer pra versão que é a topo da gama, né? Isso mesmo. O que que tem embarcado aqui que não tem nas outras? Ele vai vir com suspensão mais alta, rack de teto, vem com controle de instabilidade, controle de tração e sistema anti-capotamento, Tiago. Novidade também nessa versão. Exclusivo na versão Freestyle. Isso mesmo. Tá aí, ó, tá no visual. As rodas dele também são exclusivas, né? Ele vai trazer essa altura e essa distância do solo diferenciada. Uma das coisas bacanas da gente lembrar é que a Ford, ela acertou e mudou totalmente. Esse carro vem com, além dos body packs, das questões que são visuais, ele vem com reforço na estrutura, ele vem com um novo acerto, uma, um, eu diria que um ajuste na regulagem da direção elétrica, né? Isso, foi recalibrada a direção elétrica. A direção elétrica do 2019 é mais leve do que a direção do 2018. Pô, que legal. Então, agora vem a parte que a galera tanto espera. Quanto custa esta maravilha, Fernando? Essa aqui é a partir de R$ 67,990, Tiago. Repete. R$ 67,990. Freestyle é seu, vem pra cá, porque aqui vai ter um K que combina com você, aqui vai ter um K que atenda a sua necessidade. Ford K, ele é pra todo mundo. Ó, fica no visual, vai ter um K pra você. Ó, essa é a visão do Freestyle. E aqui, lembrando, hein? Ó, 1.5, mais potente, mais econômico. A Central Sync 3, né? Lembrando que essa Central vai fazer integração com o Aze. Transmissão automática de 6 velocidades, banco de couro. Aqui vem o Ford Power, acionamento sem chave e câmera de ré. Então, agenda agora o seu Tecnodrive com o Fernando. Essa é a versão topo da gama. Nós vamos falar agora de uma outra versão, que é, eu acho que esse vai ser um carro que vai chacoalhar o mercado de sedãs. Sim, esse aqui nós vamos falando de um K mais sedã, a versão SE Plus, Tiago. Legal. Esse, inclusive, a gente apresentou o hatch SE Plus no vídeo. Pra quem quiser conhecer o carro em detalhes, clica no vídeo aí em cima. Ó, ó, aponta pra cima aí, Fernandão. Tá aí no card, nesse card, o Fernando fez um vídeo com muito carinho, explicando cada uma das mudanças que são, bem além de visuais, né? Eu acho que no coração da máquina e vão fazer toda a diferença na sua tocada. Vamos lá, segue a pauta agora nessa que é a versão, eu diria que mais completa, com a melhor relação custo-benefício entre os sedãs. E com uma entrega muito grande de 136 cavalos, né? Isso aí, Tiago. Câmbio automático de seis marchas. Nessa configuração, ele vai vir exclusivamente, já, farol de milha. Tá aí no visual. Vai vir com vidro elétrico nas quatro portas. Tá. Retrovisor elétrico. Legal. Controle do som no volante. Legal. E vai vir com a tela de 6,5 polegadas, que é o SYNC 3. Legal, hein, gente? E lembrando, com o SYNC 3 você consegue fazer o espelhamento do Waze, tá? Novidade também nesse carro também. Isso já nesta versão, tá, gente? Já nessa configuração. Então, fica com o visual. Você pode mostrar pra gente a parte interna? Pra gente mostrar pra galera que tá conectada no canal aí? Vamos lá. Ó, eu vou dar uma voltinha aqui. Olha que legal, Tiago. Olha que legal. Vidro elétrico nas quatro portas. Retrovisor elétrico. Olha aqui, o controle do som no volante. Ó. Piloto automático. Olha a tela que linda, Tiago. Uau! Que tela, meu senhor! Que tela! E aí, essa aqui, na minha opinião, o K, eu acho, tá? Que ele te traz um espaço interno, em relação até aos outros irmãos, se a gente comparar, até o próprio Fiesta, ele te traz uma possibilidade de uso, de você usar o carro com uma desenvoltura muito maior. Ó, sabe uma das coisas que eu acho que é legal fazer? Vir até o showroom e entrar no K e sentir a movimentação, o ganho que você tem de espaço na cabine, em relação aos irmãos maiores. Porque é bacana, às vezes, até o K, ele te engana. Ele é um carro compacto por fora, mas gigante por dentro. Sim, tanto o espaço entre eixo, tá? E quanto a altura também, Tiago. Também, né? Também. Vai bem, os grandões aí, a galera de 1,90 vai bem, né? Vai bem, vai bem. Tem um ótimo espaço interno nesse carro. E o que você vai me falar de preço aqui, Fernando? Vamos lá, essa versão nós vamos ter lá a partir de R$ 62,490. R$ 62,490. Isso. Bom, então a gente tem lá a Freestyle, aqui SE Plus Sedan. Eu vou para a traseira agora, se você me permite mostrar essa belezura. Olha, a assinatura nova também vem nos para-choques do Sedan. Você vê, ele traz aí toda uma linha aerodinâmica bem legal. Eu acho que é um carro que vai te surpreender. Está feito o convite, Fernando? Final de semana, a gás total? Total, total. Estamos aqui, feirão Ford Forte. É, aqui não para. Bom, para quem não anotou o telefone, manda um salve para o Fernando. Quer uma avaliação do teu seminovo? Quer ter uma ideia de preço? Qual que é o número? Vamos lá, BDD 11947793210. É isso aí, vem para a Ford Forte. Vem. O melhor negócio, o Ford, está aqui. E não está conectado, se conecta agora. Faça sua inscrição no Guia 1, porque aqui no Guia 1 você compra mais por menos sempre. Vem.